Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos para peles oleosas. Hoje vou-vos falar mais uma vez sobre produtos que eu acho que são muito bons para as peles oleosas, que normalmente o que nós, e eu, enquadro-me nesta categoria, o que nós procuramos é tentar ao máximo que os nossos óleos não venham tanto ao de cima, ou que a nossa pele fique mais mate, seja através de produtos de skincare, seja através de primers, seja através de bases, seja através de pós, seja através do que for. E eu já fiz um vídeo destes antes, já é bem antigo, mas todas as recomendações, eu tive o cuidado de ir ver todas as recomendações que eu dei nesse meu primeiro vídeo sobre produtos para peles oleosas e eu continuo a assentar-me sobre esses produtos todos, continuo a dizer que esses produtos são maravilhosos para peles oleosas e continuam a ser dos meus produtos favoritos para peles oleosas. No entanto, desde esse vídeo já descobri mais alguns, não desfazendo dos outros de todo, mas já descobri mais alguns produtos que acho que se adequam muito bem para peles oleosas. E portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar por skincare e há muita coisa de skincare ótima para pele oleosa que eu quero mostrar num terceiro seguimento deste tipo de vídeos, muito em breve. No entanto, de momento, curiosamente, eu tenho muito pouca coisa especificamente para pele oleosa porque estou a acabar com muita coisa que eu tinha para pele oleosa. Isto para dizer que em breve, se calhar, faço um round 3 destes vídeos e mostro-vos mais opções de produtos de tratamento de rosto. Neste vídeo de hoje, tenho apenas 3 produtos de tratamento para vos mostrar que acho que são muito bons para pele oleosa. Os primeiros dois são da mesma gamba da Garnier e eu descobri muito recentemente, aliás, dá para ver perfeitamente que eles estão muito pouco usados. Estão os dois mais ou menos no mesmo sítio, portanto, não têm tanto usado assim, mas do que eu usei ambos, acho que são maravilhosos para pele oleosa. E neste campo especificamente, eu posso falar da minha experiência, que é, eu acho que ambos estes desmaquilhantes da linha da Garnier matificam super, para além de removerem a maquilhagem muito bem, que é o principal objetivo deles, por serem desmaquilhantes, eles deixam a pele super mate, que é uma coisa que eu e a maior parte das peles oleosas procuramos. O primeiro é o Garnier Skin Active gel de limpeza micelar para, e este há em várias, portanto, para várias peles diferentes, ok? Este é para pele, portanto, mista e sensível, dá para remover a maquilhagem, limpar e matificar. É o removedor em gel, eu uso no lavatório, portanto, aplico 2 pumps de gel, é mais que suficiente, às vezes até 1, dependendo da quantidade que vem, porque isto é bem poderoso. E mais ou menos, no mesmo conceito, temos a água micelar, também da mesma linha verde, para pele mista e sensível, e este eu uso para remover a maquilhagem, mas uso com o algodãozinho. Este aqui não é preciso grande de ciência. Aliás, nenhum dos dois é preciso grande de ciência, porque eles são muito fáceis de usar, mas pronto, as águas micelares da Garnier, acho que praticamente já toda a gente ouviu falar delas de uma forma geral. Esta aqui é a única diferença, é a mesma que matifica a pele, no fim a sensação que nos deixa uma pele sequinha e matificada, que eu acho muito boa para pelas audazes e ambos os produtos são super baratos. E por fim, no segmento de tratamento de rosto, e eu sei que isto é muito pouco para uma pessoa que gosta tanto de tratamento como eu, isto são apenas 3 sugestões, e é um bocadinho pouco, mas prometo que no próximo vídeo deste género, eu ponho mais sugestões de tratamento. E deixo cair menos as coisas, se calhar também. Bem, esta aqui, eu não sei como é que não falei no meu último vídeo, no meu primeiro vídeo, aliás, destes de produtos para pelas aliasas, é uma máscara da Lush, e é a máscara fresca para rosto, a máscara cupcake. Esta máscara é específica para ajudar a remover o excesso de oleosidade e acalmar os acessos de acne. Tenho aqui um horrível, que já vou usar esta máscara a seguir. Com manteiga de cacau, infusão de linhaça e cacau em pó, hortelã pimenta, hortelã verde e sandal para equilibrar. E realmente, é uma máscara castanha, aplicamos fresca no rosto, tem que se marter no frigorífico, e depois a sensação da máscara fria também é muito boa para a pele. E depois, quando retiramos, a pele está matificada, mas suave, lisinha, tudo o que é texturas, ou pequenas irregularidades, ou burbulhas que nós tínhamos, vão logo muito mais para baixo, e eu sinto que funciona maravilhas na pele mais oleosa. De seguida, vamos passar para primers e eu descobri mais 3 primers, para além dos que eu falei, aliás, um deles é muito antigo e eu não sei se ainda fazem isto, no entanto, eu vou arriscar falar dele. Mas pronto, descobri desde o outro vídeo, descobri mais 2 primers que eu acho que são muito bons para pele oleosa, e este aqui, terceiro que eu já tenho há mesmo muito tempo e tem mesmo só um bocadinho que está mesmo a acabar, e eu não sei se ainda se faz sequer, no entanto, lá está, vou arriscar, porque acho que é muito bom. O primeiro que eu quero falar é este tal que eu não sei se ainda existe, que é o da Rimmel Eau Stay Matte Primer, e este é um creme esbranquiçado, que basicamente não é daqueles que ajuda a reduzir o aspecto dos pós nem nada, parece mesmo, é mesmo um creme branquinho, e nós espalhamos e ele é muito fluido na pele, mas passado um bocado ele seca completamente a pele. Fica mesmo seca, 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 mas tem uma textura muito de silicone. A maior parte destes primers que matificam deixa depois uma textura muito de silicone na pele, este não, este simplesmente matifica, e eu acho maravilhoso, e a da Rimmel é super barato. Lá está, não sei até que ponto é que isto ainda se vende, mas se encontrarem, eu comprei-o em Espanha, mas se encontrarem em Espanha, ou se encontrarem em algum site, acho que é muito bom para peles oleosas. Temos também o Face Base Matte da Kiko, eu não percebo o que é que se passa comigo, juro, eu deixo cair tudo a toda hora. O Face Base Matte da Kiko é mais, é mais aquele primer comum que nós estamos habituados matificantes, é um gel transparente com uma textura um bocadinho silicone, mas este não é tão silicone, não é tão espesso como o costume. É mais um silicone gel, que depois fica muito refrescante na pele, e parece que começa a absorver tudo, parece que faz mesmo tipo, sentem-me a fazer assim. Depois, pele super matte, os óleos não vêm ao de cima facilmente, e com ambos destes três primers, a maquilhagem fica muito bem por cima deles. O último que eu descobri, é um que é um bocadinho mais difícil de utilizar, e tem que ter um bocadinho mais de cuidado, que é da Urban Decay, e é o D-Sleek Complexion Primer. E aliás, por falar em D-Sleek, eu não tenho esse produto de momento, mas eu já o usei durante muito tempo, e já falei dele aqui várias vezes no canal. O spray fixador da Urban Decay, eles têm vários diferentes. De momento eu só estou a usar o All Nighter, mas o D-Sleek, o spray D-Sleek, da mesma linha, da mesma gama deste primer, é maravilhoso para regular a oleosidade. Portanto, é um spray fixador tal como o All Nighter, conhecido, mas ajuda a regular o excesso de cego e de oleosidade durante o dia. Já agora, apesar de não ter o produto, achei que mesmo assim poderia falar dele, porque já estou a falar de um da mesma família, que é o Complexion Primer D-Sleek, que controle de brilho, minimização de pôres e matificante. É exatamente isso que ele diz, sendo que este é o típico primer silicone espesso, que tem que ter muito cuidado depois a aplicar base por cima, ou como já muita gente me disse e como eu própria já experenciei, a base depois por cima, se for aplicada ou com pincel, ou com as mãos, ou não for aplicada com cuidado, ou não deixarmos o primer assentar tempo suficiente, a base vai começar a esfarelar e o primer vai também atrás, porque ele seca tanto, tanto, tanto e é tão espesso depois na pele, que é difícil depois de trabalhar coisas por cima dele. Portanto, este matifica mesmo, é o que eu sinto que matifica mais, mas cuidado depois a utilizar, porque ele matifica tanto, que quase parece que depois sai tudo o que pomos por cima e o que está em baixo, que é o primer. Mas, se bem utilizado e se satinarem com ele, nem toda a gente atina com ele, se satinarem com ele é maravilhoso, aliás, são os três maravilhosos, e o único assim que é mais carote, é mesmo o do Urban Decay, estes dois, por exemplo, são super em conta. Passando agora para bases, tenho três que quero falar, que descobri duas, agora igual as primers, duas já descobri desde então, que acho que são muito boas para peles oleosas, e uma já tenho há muito tempo, e já falei dela mil vezes aqui no canal, sendo como uma das minhas bases favoritas, barata, com, bem, de mil maneiras, eu já falei desta base, mas quero especificamente falar dela, por ser muito boa também para peles oleosas. Então, estas três, estamos a falar de uma muito baratinha, e duas mais caras, mas são novas descobertas muito boas. Uma delas é a da Giorgio Armani, que é a que eu estou a usar hoje, que é a Power Fabric, que é de longa duração e de alta cobertura, com SPF 25, e esta, tal como o nome diz, ela dura super bem, e tem alta cobertura, deixa a pele muito flawless o dia todo, só precisam de um pump, para cobrir o rosto inteiro, é mesmo maravilhosa. Não sei como é que ela funcionará, esta é a minha pessoal, e não uso noutras pessoas, não sei como é que ela funcionará em peles mais mistas, especificamente em pele oleosa, sim, porque ela funciona muito bem, porque é um mate bastante forgiving, portanto, é um mate bastante quase natural, não é aquele mate tipo, chapada na cara de cimento. E depois, se quisermos um mate ainda mais forgiving, portanto, um mate luminoso, portanto, não confundirmos um mate luminoso com um acetinado, nem com um autêntico radiante, ok? É mate, ok? Não tem brilhos, vocês não veem brilhos, mas veem uma luminosidade natural de pele, e é por isso que eu quero falar desta mate luminosa. Esta é da Chanel e ela tem de ultra, e diz que é ultra wear, fundação, fundação, eu e a fundação, base perfeita de acabamento mate luminoso com SPF 15, portanto, mais uma vez, tal como esta diz, longa duração, acabamento mate, esta diz alta cobertura, esta não diz alta cobertura, mas é uma cobertura média a total, esta tem mais cobertura, é mais difícil fazê-la parecer natural na pele, esta aqui, conseguem fazer tipo uma pele mate luminosa, bonita, mas com uma cobertura média, não conseguem fazer uma cobertura ligeira, mas conseguem fazer uma cobertura média muito bonita, ou uma cobertura total, e esta dura super, 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 super bem na pele oleosa, porque aguenta muito bem os osos ao longo do dia, tal como esta, ok? Ambas. E por fim, em termos de bases, temos que falar, obviamente, da minha querida ELF, Acne Fighting Foundation, com ácido salicílico, Witch Hazel, Camphor, Árvore do Chá e Aloe Vera. Aloe Vera, esta, tal como já disse em alguns vídeos, e como falei dela no meu vídeo de bases favoritas, que posso linkar aqui para quem não viu, é uma base maravilhosa, principalmente para pessoas com acessos de acne, pessoas com pele oleosa, pessoas com poros bastante dilatados, todos estes sintomas que normalmente estão associados à pele mais oleosa, mais mista, esta base é maravilhosa, tem que ir para o chão, porque ela claramente não quer aparecer no vídeo, tem boa cobertura, alta cobertura, mas muito fininha, e mate também, e dura o dia todo, e é super, 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 super barata, as três maravilhosas. E agora falhemos de pós, então, este Coty Airspun, que podem comprar, há um site, onde podem comprar, que eu não me recordo, mas eu vou pôr, na caixinha, que eu ponho sempre, que acho que é deste lado, que eu ponho a caixinha, há muita gente que às vezes me pergunta onde comprar os produtos, eu cada vez que falo de um produto, eu ponho aqui uma caixinha com o nome, como vou fazer agora, com o nome, com o sítio onde comprar, seja site, seja loja, seja o que for, e o preço. Prato. Isto para dizer que eu comprei, eu comprei este nos Estados Unidos, quando estive lá em Nova York, em novembro, por recomendação até de uma youtuber, que eu gosto muito, que é o Coty Airspun Loose Face Powder, portanto, translúcido, solto, e acho que este é maravilhoso, para peles oleosas, acho que poderá ser um pó obviamente bom para qualquer tipo de pele, mas especificamente para peles oleosas é muito bom, porque ele matifica a 100%, completamente a 100% e não mexe, e é um pó que eu acho que é maravilhoso para fazer o baking, tem apenas uma contrapartida no meu ver, que é que tem um cheiro floral, super floral, empoeirado, baby dodote, assim uma mistura estranha, que eu detesto e é super intenso, no entanto, a performance dele é maravilhosa, e eu lembro-me que isto foi super baratinho. Também numa onda dos Estados Unidos, e este eu até me sinto um bocado mal por mostrar, porque este aqui eu tenho quase a certeza que esta marca é muito, é impossível, vai, impossível nunca é, porque temos sempre os Amazonas e os e-bens da vida, graças a Deus por eles, mas, assim, sites de maquilhagem, etc, é muito difícil de encontrar isto, aliás, como digo, é quase impossível. Este é da marca Flower Beauty, que é a marca de maquilhagem da atriz Drew Barrymore, e este especificamente, ela tinha dois pós soltos, este aqui eu tirei-lhe a etiqueta, mas este eu lembro-me que era especificamente matificante, este é um pó extremamente matificante, e, eu concordo, primeiro o pecazinho é boi da estranho, porque isto sai a tampa, sai um monte de pó, o pó é a coisa mais fina que eu já vi, eu nunca vi um pó tão fino como este, isto é tipo, é, é pó, tipo, aquele pó que nós limpamos na nossa casa, que é tão fino, que ficaria uma camada, sobre as, sobre as coisas, e nós sentimos nas mãos, é esse tipo de pó, é um pó tão fino, que eu nunca vi uma coisa assim, e eu já vi pós muito finos, mas este é tipo, é pó, literal pó, não é um pó granulado, é um pó, pronto, e é extremamente matificante, tem que ter um bocado cuidado com ele, no entanto, porque ele é tão matificante, que, pode agarrar na nossa base, e quase que a base fica tipo, parece que temos laca, na base, parece que ficamos coladas, se fizerem assim, e meterem pó, este, e meterem muito, fazerem por exemplo o baking, depois quando fizerem assim, isto nem vai dobrar, parece que tem laca, parece que não tem um botox, é, é muito matificante, e é um bocado às vezes exagerado, tem que se ter muito cuidado, e uma mão muito leve a aplicá-lo, pelo menos esta é a minha experiência pessoal com ele, realmente matifica como nada mais, e nesse aspecto, eu acho que ele é maravilhoso, mas, muita caução a utilizá-lo, porque, é um pó perigoso, e não é fácil de utilizar, e agora, em dois pós muito mais fáceis de utilizar, temos, exatamente da mesma coleção da base, que eu acabei de falar, Latente Ultra da Chanel, eles lançaram exatamente a mesma coisa, mas em pó com cobertura, que é, base em pó, com cobertura compacta, no entanto, eu gosto de usar isto muitas das vezes, até para retoques, portanto, podem utilizar como quiserem, para base, ou para retoques, ou para matificar, sendo que, o que eu tenho a dizer, é que é um pó maravilhoso, tal como a base, para matificar, porque realmente, os brilhos, não vêm ao de cima, aguenta a maquilhagem, super, super bem, e é sempre bom, termos tipo, uma opção de pós matificantes, porque a maior parte dos pós, que são muito bons, para matificar, são assim, soltos, gigantes, pá, e não são, não vão práticos, para andar na carteira, quem que anda com um pó destes na carteira, depois tem que andar com um pincel também, ou é uma xicarada de pó por todo lado, tal como no outro vídeo, inclui alguns compactos, porque dá sempre jeito, para uma pessoa com pele oleosa, ir fazendo uns retoques, durante o dia, com um pó compacto, que dê para andar na carteira, assim, o mais recente, que eu descobri, que acho maravilhoso, é este, por fim de pós, um que não é novidade, aqui no canal, que eu já usei, 300 mil vezes, é o da Urban Decay, é o The Velvet Tizer, e este, é o transparente, mixing medium, eu sei que ele pode ser usado, como posso solto, que é como eu o uso, e é maravilhoso para matificar a pele, porque também é muito fininho, é quase tão fininho, como este da Flower, não chega a ser tanto, mas é quase, e este pronto, este não tem o perigo do da Flower, podemos exagerar um bocadinho, até podemos fazer baking com este, eu com este não me atrevo a fazer baking, fiz duas vezes, e arrependi-me amargamente, este até corre muito bem fazer o baking, e fica maravilhoso, e é daqueles que preenche-se tão bem os poros, é dos pós, que eu sinto que preencho melhor os poros, e que nos deixa aquele aspecto, mais aveludado da melhor maneira, e acho que o nome para ele está perfeito, de Velvetizer, aveludado, porque realmente a pele, fica com aspecto aveludado, no entanto, eu sei que ele também pode ser usado, ele foi criado para se poder misturar, com as nossas bases líquidas, e as bases ficam mais espessas, ganham mais cobertura, e ficam mais mate, eu ainda não o experimentei, dessa forma, mas com pó sozinho, é também maravilhoso. Por fim, tenho que falar de 3 fórmulas de sombras, sombras em creme, que eu sinto que são as minhas favoritas, e as quais eu recorro mais, tanto para mim, como para clientes, para pessoas que têm, não só pele oleosa, mas também pálpebras oleosas. No entanto, descobri estas 3 fórmulas de sombras, que eu sinto, que são as únicas em creme, que são de tão longa duração, que eu nem sequer preciso usar um primer por baixo. Não mexem, são as 3 fórmulas, que são muito cremosas ao aplicar, e eu gosto de aplicá-las com o dedo, mas também podem aplicar, obviamente, com o pincel, mas eu especificamente, gosto de utilizar com o dedo, ponho em todo o olho, elas são muito cremosas na aplicação, e são muito fáceis de espalhar, por serem tão cremosas, mas depois fixam secas, secas e agarradas à nossa pálpebra, e não me mexem. A primeira, provavelmente a mais famosa, as da MAC, os Paint Pots. Estes são os Pro Longwear Paint Pots. Eu, esta, por exemplo, tenho só o Soft Ochre, que está a precisar de ser trocado, porque está a começar a separar das paredes. Esta é a minha típica cor de pele, e às vezes até uso como base de sombras, sem ser o primer, por exemplo, quero aplicar uma sombra na arcada, e está a andar, ponho tipo isto por toda a pálpebra, é praticamente a minha cor da pele, portanto, corrijo-se uma descoloração toda, e não mexo o dia todo. Outra que eu descobri, recentemente, que acho que é, e deem aspas, aspas, tão boa, mas um bocadinho mais cara, são as da Chanel, e são as Ombre Premier, e estas são as novas. Elas tinham umas sombras em creme, as antigas, não tinham uma fórmula tão resistente, à luzidade, e de não tão longa duração. As novas, as Ombre Premier, são maravilhosas, porque são de extrema duração. E por fim, agora posso mostrar aqui uma opção super, super barata, são as da Elf, e estas aqui, eu espero sinceramente que ainda se façam, porque eu acho isto maravilhoso, ao preço que é, que são os Elf Smudge Pot. Esta é bronze, que é a que eu uso mais, e eu amo esta sombra de paixão, é tipo um bronze acinzentado, absolutamente perfeito, super cremoso, e esta especificamente, super metalizada, que depois, é super cremosa quando se aplica, mas depois ela fixa, e não sai o dia todo. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, são sugestões que eu adoro, acho que todas estas, chato com um super bem papel, aliás, e espero ter-vos ajudado, com alguma coisa aí desse lado. Se quiserem continuar a ver segmentos deste tipo de vídeos, aqui no canal, digam-me por favor, em baixo nos comentários, para eu continuar a fazer, e se quiserem também para peles secas, eu também tenho recomendações, eu não tenho pele seca, mas tenho muitas clientes, e muitas amigas, com pele seca. Digam-me em baixo nos comentários, se tinham interesse em ver algum destes tipos de vídeos, e, por fim, se têm algum destes produtos que eu falei aqui neste vídeo, digam-me em baixo o que é que acham deles, concordam comigo, ou não concordam, e se não concordam, eu quero saber porquê. Espero que o vídeo tenha sido útil, mais um vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal, e até ao próximo vídeo.